O filho é da puta do caralho, o cara com o que lá é esse filho da puta onde eu vou ver? Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Inventado, o tente? O tente? AAAA-HA-HA-HA-HA-HA! Oh, I've played with kittens before. Hey, uh, drag... Oh, well, it's Kate, my friend Ghost Tank. Hey, uh, is it cool if I'm a nigger? Não. Você vai ser chinesa? Você vai ser um skim? O que? O que se eu coloco você? O que se você é um viqueiro? Você é um viqueiro? Eu sou um viqueiro. Eu sou um viqueiro. Você é um viqueiro. Eu sou um viqueiro. Isso é um viqueiro. Eu vou colocar um viqueiro. Eu vou colocar um viqueiro. Vou machucar um viqueiro. O que? Eu tenho que tremer minhaратida. 3, 2, 1... Começa! 1, capulho objetivo! Fale! 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 B Navid! Fale! entucky2 Fale! Fale! Come on nice 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 Oh my God, oh my God! No! God! That was so good though! What the fuck? I can't have nano for them I can't stand back in the corner Oh my God What the fuck? How long are you going to go down? Three seconds Uh, it's pretty okay I can't get the fuck I can't get the fuck I can't get the fuck Don't kill anything, I can't get the fuck That's right I can't get the fuck That's right The miracle of you The supreme one is ready Where are you? My turn is precise I can't get the fuck You're going to energize The battle of combat I can't get the fuck You guys are all You're not going to die What are you looing? You're not going to let me I guess we're missing DPS Come on! That was it O que é isso? Ata a pressa, a pressa, a pressa Eu preciso de volta Vai ter uma explosão Olha a explosão Tá vendo, vai ter um golpe Você está indo para trás? Tinha 10 de volta Ele não tem que verificar Tá bom Não estou teando Abração para você Eu estou sangrando feito um porco aqui. Eu estou sangrando feito um porco aqui. Não deu outra, eu perdi a partida por conta que eu levei descer. No caso, o meu time não conseguiu defender o ponto. Mas nem liguei muito por conta que não tinha uma Ana me curando, nem o Lúcio me curava. E eu fazia isso para eles farmarem ulti. Tipo, por menos que eles já estivessem com ulti. Eu achei até justo eles se fuderem para eles aprenderem mais. Mesmo eu mostrando um ótimo Roadhog e matando tudo que tinha na minha frente. Fora que a Ana não me ultou naquela hora que eu tenho cinco caras na frente de cinco caras. Se a Ana tivesse me ultado ali, acabou. Ao menos deu tempo de voltar para a segunda partida. Ao menos para lutar para o empate, né? Essa porra desse jogo do caralho. Você já sabe que estou à Ana, não me desviando muito de fuga. O que é isso? 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 O que é isso?